Acho que tá tudo iluminado, só pra ficar bem iluminadinho Depois eu pego mais tocha, não tem problema não Nossa, quanta tocha Tem aqui, eu vou colocar tocha Aqui também, aqui Espero que não nasça aqui, vou tirar isso aqui e colocar uma porta aqui Tem agora, ah, tem um aqui Nem lembro que madeira que era essa porta só, mas vou fazer isso aqui mesmo Ah, é a mesma madeira, tá bom Certo, vou colocar duas portas pra vocês aqui Aqui não dá pra colocar a outra, dá? Dá, tá Vamos ver Tá Mesmo assim, ainda estou colocando duas portas É pra caso Ajudar vocês Isso que o coelhinho tá fazendo? Poxa, o que ele quer com você aí? Ele quer cenoura Como ele devagarzão Acho que será mais rápido, não era não? Tá bom, deixa ele pra lá Tá, agora vamos Aqui O que falta cercar aqui, ó Aqui tá bom, aqui tem árvore Só que ela é em cima, quer ver? Tá escurecendo de novo? Não, ainda não Aqui eu já cerquei também Aqui dá pra eles vim por aqui, ó Deixa eu ver Bom Bom, agora aqui já não Agora vou colocar umas tochas aqui Essas escadas Nossa, essa escada de madeira é foda Ou de terra Madeira Mas tá bom, não tinha nem escada Mais fácil pelo subir desse Aqui também tem que cercar, ó Eu acho que já não pula mais mob Deixa eu ver Pula assim, queda ali de cima Pula assim, queda ali de cima Aí Ai Vou colocar as tochas também Pera aí, esqueci das tochas Pronto Pronto Nossa, soltão de tochas Um perto da outra Nossa, como aquele cara tá lá? Virou zumbi, cara Nossa, ideia Quer dizer que você consegue Ele consegue passar ali Ah, por causa daquilo ali, ó Filha da mãe Isso aqui, ó Meia hora cercando Se você vai me passar ali por cima Ai Ouvi o barulho e pulei certo Agora Ainda bem que ele faz o barulho O creeper explodiu aqui, ó E ouvi o barulho Ignorei o... Aranha Sai fora, aranha Pô, meu aranha Pô, meu aranha Pô, é chata Ah, você vai estar dormindo, né? Deixa eu ver se não tem Ah, já diminui o zumbi, já Ih, não consegue passar Vocês não vão atacar mais os vilhas Só aranha, aranha não tem jeito Nossa, o tanto Preciso até fugir também Tô dormindo, peraí Minha cama ficou lá embaixo, meu velho Ih, vou pegar a espada Preciso até vai se lutar Deixa eu deixar sua porta aqui Esqueci a porta aberta Ela tá dormindo de boa Nossa, mas nasceu o zumbi aqui ainda Mas agora os... Folgado, rapaz Essa cama é minha Ô, louco Ô, ô Ei, tá na cama errada? Com licença? Acorda Acorda, eu vou dar um espadado no céu Bicho folgado, velho Ô, louco Bicho, cadê que é a sua? Nossa, bicho folgado Eu vou dormir na sua também Olha aqui Esse cara é brisado Já morre aí Pega a minha cama Pega a minha cama, bonecão Ô, folgado, mano Pega a minha cama, velho Deixa eu... Não vai acordar, não? Ô, louco Todo mundo já levantou? Não levantou? Oxi Lá, vai acordar ele aí Deixa eu... Pera aí Cadê o sino? Vou acordar o cês só na zoeira Só porque cê Ele pulou da cama É, tá na hora, fio Quem mandou cê dormir na minha cama, hein, malandro? Malandro Por que cê dormiu na minha cama? Ah, nada Por que cê dormiu na minha cama? Essa cama é minha Isso é só essa aqui, ó Cê vai deitando assim na cama dos outros Não é assim, fio Só porque ela tá no meio do... Do coisa aqui Eu tô ajudando cê Se ainda dorme na minha cama Como assim, velho? Deixar umas carnes de zombos aqui, ó Ó, dá pra mim fazer um portal, ó Tem obsidian Tá Eles não conseguem fugir, ó Dá pra mim fazer mais uns golem de ferro Pra ajudar eles a proteger Se eles não conseguem fugir Eles ficam protegendo só aqui dentro Aí rende mais a proteção deles Porque eles conseguem proteger Vou ali pegar aquele osso ali Eu vi um cachorro aqui, parece Vou pegar um joguinho Ixi, eu não tô nem com... Nossa, eu nem esqueci de comer, cara Vou ter que pegar um pouco de carne Tá acabando minha carne Pegar um pouco de carne Até a ovelha machuca Esse negócio Pode passar em cima Você vai morrer Vou pegar esse aqui Caraca, eu tenho que arrumar esse inventário Tá uma bagunça isso aqui Machadinho Vou usar essa espada de... Eu tô usando muita coisa Foda Não cabe tudo, cara Não cabe Acho que tá bom de tocha aqui, né Agora falta cercar aqui Deixa eu ver aqui Como que eu vou fazer Pra cercar aqui Deixa eu ver Ixi, eu tinha que arrumar ali Que o zumbi pulou, lembra? Vou subir ali Vou arrumar ali primeiro Isso que eu esqueça O zumbi pulou ali por cima Zumbi village Ele pulou aqui, ó Tava muito perto, ó Muito perto da C Aqui já dá Aqui já dá Aqui já Deixa eu ver aqui É Deixa eu ver aqui Que explodiu com o creeper Nossa, o creeper fez uma bagunça aqui Ainda bem que eu não morri Eu fui rápido dessa vez Aqui, ó Isso também pula Aqui já não pula Pula Pula? Como assim? Oxe Vai dizer que dá pra pular a cerca agora Essa cerca Peraí Dá pra pular a cerca agora? Vai dizer que Peraí Essa cerca agora dá pra pular? Oxe Antigamente essa cerca não dá pra pular Dá pra pular, véi Por que que? Peraí Deixa eu entender Por que que aqui deu? Por que que aqui deu? Pra sair não dá Ah Pelo amor Vou atear mais essa cerca Fiquei bravo agora Nossa, tem que atear mais Não tenho mais cerca Entendi por que ali deu Será por que é por causa é Caído? Por causa que é caído? Mas eu já cerquei tudo Pelo menos Falta aquele pedaço Vamos arrumar aqui pra ver Por que que Tá conseguindo pular Aí Aqui já não dá pra pular Não Só ali que dá Por que? Acho que é por causa da Que os blocos perto, né E aqui eu já não consigo pular Mas eu vou Fazer aqui Tá caindo neve Pronto Aí Fechar aqui Também Que aqui também Dá pra pular Agora é aqui Peraí Que eu vou ver Aqui Aqui Deixa eu ver O que eu vou fazer Aqui Aqui eu posso quebrar Cadê picareta Tirar essa terra aqui Colocar picareta Se quebrar Que eu vou precisar De pedra Que eu vou fazer o que susto que eu levei pensando que essa cerca não tava funcionando mas o que eu vou tempo cercando aqui para você ser que eu não funcionar nossa era só tirar esse bloco, mas mesmo assim eu vou ter que alt-ear aqui mas por que que eu to conseguindo pular esse aqui, que tá encostado, será? deixa eu ver aqui agora eu não consigo, então quer dizer que se eu colocar um bloco aqui eu consigo pular vamos ver se é isso, não, não, cada coisa sei lá sei lá, eu consegui pular ali agora será que esse bloco aqui, cadê esse bloco de terra? não tem nada a ver sei lá, porque eu consegui pular tá, vamos voltar pô vou fazer aqui mesmo depois eu vou fechar oxe, achei que eu tinha visto um creep ali, será que eu tô assustado? quase morri, tira esse osso daqui, não to usando esse osso quase morri, eu já morri é só não sei lá que eu sei lá eu acho que eu vou fazer isso mas que eu vou fazer aqui Pronto, deixa eu tirar isso aqui agora Vou quebrar esse aqui também Que eu não confio nesses mobs Escureceu de novo A impressão minha é que tá chovendo Ficar de olho com o mob, hein Eu ouvi barulho de Creeper correr Correr como se não houvesse amanhã Não pular em cima dele que nem eu pulei Caraca Eu pulei em cima do Creeper, velho Que jeito mais estranho de fugir dele Cadê a coisa? Olha, quase que dá certinho Deixa eu iluminar aqui logo Pra não nascer mob Bom que de noite você já sabe o jeito mais fácil O lugar que tá ficando escuro Nossa, eu coloquei duas tochas aqui Pra que isso? Não precisa não Eita Eita Obrigado 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 Obrigado